Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Quer dizer que é um prazer para nós do Reconexão Periferias fazer essa entrevista aqui para trazer as vozes do rap indígena, da juventude indígena, para os nossos canais de comunicação, que é o que forma uma rede de mais de 800 coletivos e movimentos mapeados em todo o Brasil, fora outros canais, outros grupos e organizações das periferias brasileiras que também estão acompanhando a gente. O trabalho do Brow MC é uma referência para o Reconexão Periferias quando a gente pensa as pautas das juventudes indígenas no Brasil. Então, eu queria começar perguntando para vocês como que se deu o contato de vocês com o hip-hop e por que falar sobre as pautas da juventude indígena por meio do hip-hop? Como que se deu esse contato inicial? Fala um pouco para a gente. Então, o rap entrou na nossa vida bem cedo, acho que quando nós era criança ainda, acho que quando nós tínhamos 5, 6 anos de idade, através de um programa chamado Ritmos na Batida, que tinha aqui em Dourados. Então, a galera ouvia muito, os mais jovens, antes de jogar bola, antes de fazer alguma coisa, sempre ia sintonizar a rádio FM em 92, que tinha um programa chamado Ritmos na Batida. E daí, os mais jovens, a gente, começava a ouvir numa roda de tereré com os amigos e a gente ficava ouvindo, entendeu? Antes da gente jogar bola. E com isso, a gente teve esse contato com o rap. Mais para frente, na verdade, eu pensei em fazer algo diferente. na minha comunidade, tipo, vendo a situação, como que era a realidade do povo Guarani Kaiowá, da aldeia Borono Jaguapiru. E, naquele tempo, a dificuldade era muito grande para os mais jovens. E, por isso, havia muito suicídio entre eles. E isso me levou a fazer minha própria letra, né? A fazer minhas próprias composições, né? Mas sempre ouvindo esses rap nacional, né? E uma delas me deparou numa música que achei muito massa, né? Falando do cotidiano da pessoa, né? Do lado da rádio. Então, eu falei, eu vou fazer um parecido. Vou fazer o meu próprio rap, falei, né? Vou fazer o meu próprio rap Guarani Kaiowá, falei, né? Aí, só para ver o que vai dar, né? Então, desde aí, eu comecei a compor, né? Minhas letras. Eu acho que eu tinha seis, sete anos de idade, né? Então, desde aí, eu comecei a compor minhas letras, né? E, como no decorrer da situação, né? A gente fomos chamados, né? Na verdade, eu fui chamado pelo diretor da escola, né? Da Tengatuí. Para mim poder fazer uma apresentação na escola, né? Tipo, para falar da... Na verdade, ele não sabia nem o que eu fazia, né? Tá ligado? Tipo, eu... O diretor chegou e falou para mim se eu fazia algo diferente, né? Tipo, para apresentar para a comunidade, né? E ele falou para mim, né? Se eu tenho alguma coisa diferencial para a gente apresentar dentro da escola, né? Aí, eu falei... Eu tenho, falei para ele, né? Eu canto, falei para ele, né? Aí, ele falou... Que massa, ele falou, né? Mas que tipo de música ele falou, né? Eu canto rap, falei para ele, né? Então, ele meio que se assustou, né? Não sabia muito bem também o que era o rap, né? E aí, desde aí, eu comecei a... Aí, né? Nessas apresentações, ele... Me chamou, achou legal o meu trampo, né? Aí, tinha lá outros professores já também, né? Aí, esses professores me chamavam sempre para mim poder cantar nas outras escolas, né? Então, aqui dentro da aldeia, a gente circulava, ia de bicicleta, ia a pé para poder fazer a apresentação, né? Nas escolas, né? Desde aí, a gente não parou, né? Mas não era o bro, eu me fiz ainda, né? Só no ano de 2009 que o IDAC, viu que a gente estava com essa ideia de fazer o rap, o rap guarani, né? Levou as oficinas, né? Junto com a parceria com a Cufa, né? Porque a Cufa também foi, né? Para dar aula, para ministrar as aulas, para mostrar a história do movimento hip hop também, para a gente poder aprender, né? Então, lá tinha aula de MC, de break, de DJ, e lá, né? Nesse ano de 2009, a gente monta o grupo pro MCs, né? Com esses quatro integrantes, né? Mas, antes, né? A gente já vinha tocando junto já os quatro, só que não era o bro MCs, né? Era só a gente, nós quatro, indo cantar para lá e para cá, sem nome de grupo, né? E só com a aula que a gente tivemos, né? O pessoal do Podicultura daqui de Dourados, que é o IDAC que deu essa força para a gente, né? Para a gente poder seguir em frente, né? Para a gente poder, inclusive, fez o nosso próprio CD, né? Ajudou a gente, né? Então, desde aí começa a nossa caminhada como o Bruno MCs, né? No final de 2009. E as músicas que vocês escutavam, assim, o que que... Quais eram os artistas? Sobre o que que eles falavam, né? O que que despertou o interesse? O que do que eles falavam, né? E do ritmo e da musicalidade despertou interesse em vocês? Quem eram essas referências iniciais? Então, nós temos bastante referência, né? Mas acho que em especial são os caras que a gente sempre curtia com os amigos que são o GOG, né? O Racionais MCs, o Inquérito, Sabotagem, entre outros artistas aí, né? Então, da minha parte mesmo, o que me interessou bastante no rap é a música do Racionais MCs, que é, que se chama Negodrama, né? Ele é uma música que fala do povo negro, né? Então, acho que é uma coisa que não tem muita diferença, né? Também com a luta do povo indígena, Guarani Kaiowá. Mas em geral, né? Não só Guarani Kaiowá, mas é... Eu acho que é uma coisa que eu me identifiquei com a música, né? Então, eu falei, é uma coisa que não tem muita diferença com a nossa comunidade também, né? Que o povo Guarani Kaiowá, ele busca também correr atrás daquilo que ele quer, né? Então, foi o que me motivou a fazer... A entrar no hip-hop e me motivou a escrever, né? Mas a nossa realidade é em forma de poesia, que é o rap, né? E quando vocês começaram a escrever, vocês escreviam sobre o quê? Assim, o que vocês queriam comunicar por meio do rap? Então, quando eu comecei, quando pela primeira vez eu comecei a compor, né? Era muito coisa de escola, né? Tipo, falar sobre meio ambiente, né? Que na aldeia tinha muito plástico, essas coisas de lixo, né? Então, quando eu comecei a compor, eu fui nessa parte da questão do meio ambiente, né? Fazer a letra e tal, né? Aí, só depois, com mais tempo, que eu fui escrevendo, sabe? O que eu ouvia na televisão, o que eu ouvia na rádio, isso me indignava, entendeu? Eu falava do povo Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul, que não tinha nada a ver, né? A mídia não mostrava o que era a realidade do povo Guarani Kaiowá de Mato Grosso do Sul. Então, a mídia muito mentia, né? Então, isso me indignou, saca? Eu ouvia na rádio, ah, o povo Guarani Kaiowá, isso, aquilo, saca? Ficava debatendo semana, meses e meses. E eu ouvindo essa daí, eu falei, não, eu vou ter que fazer alguma coisa pelo povo Guarani Kaiowá. Por mais que eles não, eu não posso ser um, sei lá, um grande porta-voz, assim, do povo, falei, mas eu vou fazer do meu jeito, falei, eu vou começar a compor, fazer minhas letras, e para ver o que vai dar, falei, né? E eu comecei a compor minhas letras, né? Falando da minha realidade, falando da realidade do povo Guarani Kaiowá, falando das retomadas, falando dos Nyandesun, Nyanderu, né? Que como que é a convivência de uma retomada. Então, é tudo isso, saca? E ela é importante para a juventude, porque a gente quer conscientizar, né? De continuar com a sua cultura, principalmente a juventude indígena, né? E que muitos dos jovens, né? Eles deixam de lado a cultura indígena, né? Então, eles utilizam outros tipos de religião. Então, na nossa aldeia tem poucas adolescentes, dando crianças, que se interessam pela sua própria cultura, né? Então, eu acho que, assim, eles estudam, né? Vai para a universidade, mas a própria universidade, né? Faz com que eles retomam a sua cultura, né? Então, acho que é uma conscientização que a gente passa pela nossa... Pela nossa música, né? Para que essas pessoas não deixem de lado a sua cultura, né? Principalmente a sua língua, né? E também para os povos também, né? Por exemplo, os não indígenas também, né? Para eles terem consciência, né? Qual que é a realidade do povo Guarani-Caiuá? Qual que é a realidade do povo indígena do Mato Grosso do Sul, que existe aqui dentro de Dourados, né? Em outras regiões também, né? Porque o povo Guarani-Caiuá, ele está muito sendo escondido, eles são ocultados, né? Você não vê o Guarani-Caiuá nos livros, né? Você não vê os Guarani-Caiuá em algumas mídias, né? A gente vê, mas as pessoas só criticando, né? Falando isso, falando aquilo, né? Então, acho que a nossa música veio para quebrar esses estereótipos que existem, né? Então, a gente escreve essa poesia falando dessa realidade para que essas pessoas consigam, né? Perceber, ouvir e ver através da nossa música, porque a gente faz os videoclipes também, né? Mas não só apenas na nossa aldeia, a gente faz mais nas retomadas, né? Então, todo esse acontecimento, né? A gente escreve na letra, e essa é a mensagem que a gente quer passar através das músicas, né? Essa é a realidade nossa, esse cotidiano, o dia a dia do povo Guarani-Caiuá. Não só os Guarani-Caiuá, porque aqui em Dourado, nós somos de Dourados, né? Então, nós temos os terrenos também, né? Vários terrenos também estão reivindicando as suas retomadas, né? E o Guarani-Caiuá também está, né? E a gente mora próximo a essas retomadas, e a gente sempre vê, né? A gente sempre escuta, né? Quando acontecem conflitos entre pluralista e indígena. Então, é uma forma de a gente estar se expressando através da música, né? E por que você acha que essas coisas acontecem nas comunidades de vocês, assim? Da questão da auto-percepção, do distanciamento da cultura? Quais que são os fatores que levam a isso? Então, acho que a cidade é próxima, né? Então, nós temos várias interferências, né? Por exemplo, na nossa aldeia tem bastante a questão da igreja, né? Então, muitos deles deixam a sua cultura para estar seguindo, né? Essa religião, né? Que não faz parte da nossa cultura indígena, né? Não estou criticando as igrejas, né? Eu não critico eles mais aqui na nossa... Bom, na minha própria aldeia, que eu moro no Bororó, tem bastantes aldeias, né? Quer dizer, igrejas, né? Evangélicos, né? E vários crianças, adolescentes, né? Eles migram para essa religião e deixam de lado a sua própria cultura, né? É que, às vezes, os pastores da igreja falam, não, essa é a religião é do diabo, né? É tudo do diabo. Então, eles acreditam nisso, eles deixam de lado, né? Eles migam para essa religião, né? E, muitas vezes, né? Os nossos rezadores, as nossas... Nianas são vistos como bruxas, né? Através deles, né? Então, mas uma coisa que não tem nada a ver, né? A gente é indígena, como a gente é indígena, a gente não pode deixar de lado a nossa cultura, né? Por mais que você seja aquilo, né? Eu sou... Para você ver, né? Como essa aldeia, né? Na verdade, é uma reserva, foi criada, não é nem nosso, né? A ideia do governo, né? É fazer isso, saca? É para deixar o indígena confinado em uma reserva, cercado pela cidade, Itaporã e Dourados, para poder... O indígena deve deixar a cultura de lado, saca? Para deixar as suas rezas, para deixar o que os nossos ancestrais deixaram para nós, saca? Então, para poder deixar o indígena ser, né? Vamos suponhamos, para ser um igual de vocês, mas só que a gente, o indígena, o povo Guarani Caioá, nunca vai ser igual os brancos, né? Nunca vai ser igual eles. Por mais que a gente usa roupa, celular, iPhone, todos, a gente nunca, nunca vai ser igual. Porque a gente nunca vai se igualar, saca? Porque a gente tem muita sabedoria que branco não tem. Branco não tem. Então, para você ver, para enfraquecer a gente, eles pegam o indígena e jogam no meio de duas cidades que, para você ver, Dourados e Itaporã, uma cidade que está crescendo bastante, saca? Então, é uma cidade que vem chegando próximo à aldeia e a aldeia está meio que virando urbana, saca? Então, por ali, os não indígenas, né? Levam essas igrejas, levam outras coisas ruins também, chega por causa disso, né? Então, por isso que nossos parentes mais velhos, o nosso Jandeiro e o Jandecer, tentam voltar para as suas retomadas, né? Que é onde é o seu Tecorã, de verdade, de onde foi retirado e colocado nessa reserva. Eles tentam voltar para poder sobreviver, porque lá é o seu verdadeiro Tecorã, lá é o seu verdadeiro convívio com sua família. Então, quando ele volta, já se depara com grande criação de gado, plantação de cana, plantação de soja, fazenda, cerca, de arame carpado. Então, por isso, né? Ah, esse conflito entre a gente. e também acontece por pressão psicológica, algumas pessoas não falam a sua língua também, né? Então, isso acontece por pressão psicológica dos brancos, né? Às vezes, alguma criança ou alguma pessoa fala, né? Na sua língua, os brancos vêm, vai começar a dar risada nele, fala, ah, você está falando uma língua não sei o quê, pá, pá. Aí, a mãe da criança vai falar, vê isso aí, vai falar, não, vou ensinar seu português, porque você vai começar a falar mal, essas pessoas vão começar a tirar onda de você em qualquer lugar, então, só vou ensinar você só português, né? Isso é uma pressão psicológica, né? Sabendo que, né? A língua guaraní-kaiwá, acho que aqui no Mato Grosso do Sul podia ser a língua oficial, né? Entendeu? Não, 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 é a gente que tem que estar falando português, e esse tem que estar falando a língua guaranínea. Então, é por isso que muitas pessoas também deixam de lado, né? A sua própria língua por causa disso, Por questão psicológica, por preconceito, né? De linguagem. E quais são as consequências disso na vida dos povos indígenas, assim? Cara, pra você ver, antes, mano, era muita, a dificuldade, né? Aqui era muito grande, de saca, era muito grande, você não tinha noção, ideia, saca? Por exemplo, pra mim mesmo, quando a gente, eu e o meu irmão Clemerson, essa, quando foi criada a reserva e tal, e o nosso avô, entre outros, foram tudo jogado nessa reserva, a gente passava muitas dificuldades, saca? Porque não tinha emprego, né? Em Dourados, não tinha emprego pra indígena, não tinha emprego em Itapurã, não tinha também, e com isso, os nossos pais, né? Saía pra longe, saca? ia pra esses outros estados, tinha grandes fazendas pra poder trabalhar em cortação de cana, na fazenda, tipo, pra poder, né? Só que ficava, né? Tipo, tão longe que a gente nem via, né? Ele, assim, tipo, quando vinha pra casa, tipo, o cara ficava três, quatro, cinco meses longe de casa, e ele só vinha um dia, tipo, e voltava, saca? Era muito rápido e a gente quase que já não convivia, né? Com nossos pais, saca? E a dificuldade era muito grande, né? Naquela época. E a mesma coisa, saca? Pra você ver, né? O indígena, hoje em dia, pra ter algo, né? Ele leva um monte de não na cara mais consegue, saca? Algo, por exemplo, entrar numa faculdade mesmo, era muito difícil, naquela época, era complicado, não tinha, saca? O jovem mesmo, pra poder entrar numa cidade pra poder trabalhar, era horrível, né? E com isso, né? Que houve aquela época que a aldeia de Dourados do Mato Grosso do Sul era o mais violento que você ouvia nos jornais. Você ouvia no jornais e fala, ah, aquela aldeia lá é violento demais, saca? Até o próprio aqui do pessoal de Dourados, por exemplo, uma vez a gente foi fazer um show, né? A gente foi fazer um show, aí a gente veio pra rodoviária, rodoviária nós íamos pegar um parque e pra aldeia acho que era de madrugada. E o cara falando pra nós, não, lá eu não entro de jeito nenhum porque lá a aldeia é violenta, saca? Falou que é, não, lá eu não ponho o pé porque lá é violento, lá eles matam, não sei o quê, que faz isso, que enfim, eu falei, putz, né? Como é que nós vai agora, né? A sorte que tinha um outro lá que, né? Ele falou, não, bora lá, eu vou me aventurar pra ver como que é, Vou ver como as próprias asas é isso mesmo, né? Então, tudo, né? Essa questão da cidade ser mais próxima, né? Traz todos esses problemas, essas dificuldades pro povo banho de Caiuá, né? Mas, com o tempo, a gente estamos conseguindo alcançar o que a gente tá tentando buscar, né? E por que que teve essa transferência pra reserva? Não entendi. Por que que teve essa transferência pra reserva? Que, como você falou, de certa forma, impactou as formas de organização de vida, né? Então, eu acho que no começo, né? Vamos voltar lá no princípio, né? Então, os indígenas guaranicales habitavam todo esse território, né? Que hoje é o Mato Grosso do Sul, né? Então, vários, os guaranicaiois ficavam na beira de rios, né? Então, eles tinham tudo, Tinha, tinha como eles caçarem, como pescarem, né? Pra eles estarem sobrevivendo, né? Mas, como o colono chegou, né? Eles vêm pegando as terras deles e vêm pressionando esses indígenas a saírem desse lugar, né? Só que eles ficavam, tipo assim, os colonos chegavam, pegavam esse lugar, então eles se afastavam desses tecorras antigos, tecorras a gente fala, Aldeia antiga, né? Então, esses colonos vinham pegando, pegando, até que gerou, né? Esse conflito entre indígenas e esses colonos, né? E como tinha bastantes colonos que estavam tirando, né? A terra dos indígenas, né? O governo naquela época viu, né? E tinha que fazer uma reserva pra eles, tinha que tirar esses indígenas de lá, né? Pra que... Aquela época era a Marte Laranjeira, né? Era a Marte Laranjeira aquela época, né? São os colonos, né? Então eles vêm atirando as terras dos indígenas, eles jogaram os indígenas numa reserva, achando que essa reserva é cinco hectares, né? Achando que essa reserva ia ser o bastante pra esses indígenas, né? Mas não, né? Jogaram lá, confinaram eles e a partir disso, né? Os colonos, que são os fazendeiros, né? Eles vêm pegando tudo, as terras dos indígenas, né? Esses indígenas são jogados lá naquele lugar, eles achavam que ia ser só lá, né? Só que os indígenas, eles cresceram bastante, hoje a gente somos mais de 15 mil indígenas, residentes aqui no Mato Grosso do Sul, na reserva indígena, é Jaguapiru Bororó, que é o Francisco Corto Barbosa, né? Então a gente são confinados mesmo nesses lugares, é uma reserva, né? Porque a ideia deles era pegar esses indígenas e jogar tudo na Amazônia, né? Essa era a ideia deles, né? Então é reservado para os indígenas, eles tiraram de lá, então quer dizer que eles pegaram a terra mais produtiva, né? Dos indígenas, entendeu? Expulsaram, né? Os próprios donos daquele lugar, os próprios donos das terras, né? Que são os Guarani Kaiowá e jogaram, né? Nessa reserva. Então, e o indígena acabou perdendo, né? Essa, por exemplo, onde eles moravam, por exemplo, na beira de rios, né? Onde eles pescavam, Onde eles caçavam, então eles vêm acabando tudo isso e jogaram em um lugar que não tem nada, né? E a Cervantia de Dourados, né? O Boró, Javai, Piru, a gente não tem quase nada, né? Hoje em dia, a gente não vê nem mato mais, nem bicho, nem rio, nem nada, entendeu? Então, somos jogados em um lugar que é confinado mesmo, né? É isso que eles querem, né? E quem se enriquece com isso são os pluralistas, né? Hoje em dia, né? E como que vocês comunicam isso através do rap? Então, através da música que a gente escreve, tipo, a gente fala, tipo, a nossa música é uma música que protesta, né? Tipo, a gente fala a nossa realidade, como que é. A gente fala sobre o nosso Tecorá, tipo, do nosso Tecorá ancestrais. Tipo, quando o índio vai, por exemplo, que nem o Bruno que eu falo, tipo, quando vai, volta, por exemplo, no seu Tecorá verdadeiro, aí já se depara com tudo isso, que nem o que eu falo, tipo, quando volta no seu Tecorá na beira do rio, já não tem mais rio, já são desmatados, já são, é, a água já são poluídos e por ali, cara, o PMC chega a fazer, tipo, tem essa visão, entendeu? Tipo, abriu visão, entendeu? Tipo, ó, seguinte, meu, meu, tá acabando tudo com isso, entendeu? Tipo, não tem mais lugar pra onde os povos indígenas morar, entendeu? Tipo, e por ali, cara, o PMC começa a fazer essa música, entendeu? Tipo, ver essa situação, entendeu? Chega num ponto que o PMC fala, não, chega, pô, meu, vamos ajudar nossos parentes a chegar de novo no local, entendeu? E aí, isso que é massa, cara, o PMC traz essa voz, entendeu? Que nem eu falo, pra mim não importa, entendeu? Tipo, as coisas que vão acontecer daqui pra frente, o que importa é o que eu vou deixar a minha história e sempre, que nem eu falo, eu vou ajudar o meu parente, entendeu? E entrar naquele lugar de novo onde se eu decorrar, entendeu? E eu acho que, que nem o que eu falo, os governos fizeram muitas coisas erradas no passado, entendeu? Tipo, como criando uma aldeia, como falar, não, tirar tudo, esses povos, colocar tudo ali e vamos mexer com a terra deles, entendeu? A terra de índio, hoje, cara, qualquer lugar que você entra aí, é terra indígena, você entra ali, a lá da milho, soja, cana-de-açúcar, é uma terra produtiva, entendeu? E é onde colocaram os povos indígenas? Onde colocaram os povos indígenas não tem nada, não tem nem como plantar. Se você planta alguma coisa, não nasce. Nasce e mata. Por isso que muitos indígenas aqui de Dourados, eles são criticados, falam, não, índio não planta porque tem terra bastante. Tem, mas não nasce nada. Você vai plantar. Eu mesmo, eu planto na minha casa, se eu não cuidar, cara, não nasce nenhum pé de árvore, nasce mais. Praquiária, um monte de outras coisas, mas não nasce nada de frutíferos. E é isso, cara, quando os indígenas falam, não, vamos votar com o nosso Tecorá, porque o nosso Tecorá é o que dava alimento pra nós. Aí, quando os indígenas votam com o seu Tecorá, deparam por tudo isso. E é onde sai esse, ainda gera esse conflito há, ó, um bilhão de anos. E a gente tá aí pra ajudar a nossa comunidade indígena. Não só como nossa comunidade indígena, mas também como em geral, entendeu? Tipo, vamos chegar, levar, mostrar a nossa realidade, mostrar como que é a vivência dos povos indígenas, como que os povos indígenas estão sendo maltratados. cara, e é isso, mano, tipo, levar essa visão pros caras, entendeu? Tipo, pra reconhecer, pra falar, não, cara, é área indígena, os povos indígenas. e é isso, mano. E é máximo também que tem várias formas da gente se expressar, né? Pode ser através da música, da arte, da poesia, do livro, mas o Bro escolheu a música, né? Porque a música, ela tem, assim, poder forte, né? Todo mundo pode ouvir as nossas músicas e refletir com isso, né? E através da música, a gente fala sobre a nossa realidade. Então, acho que o Bro escolheu a música porque ela tem um poder da fala bem forte, né? Então, essa é a... Essa é o Bro, né? Que fala da realidade. Todas as músicas que a gente faz, isso... Isso vem à inspiração. A inspiração é a nossa comunidade, é o nosso povo, é o nosso decorrer, é o nosso atepassado. Então, o Bro escolhe essa... Essa música de falar que é o poder da fala, né? Então, todo mundo ouve a música. Isso é o mais importante, mais massa de toda a gente falar sobre a nossa comunidade. E por que Bro MCs? Ah, Bro é de brother, né? Dois irmãos aqui, eu e o Bruno. Aí, onde surge o Bro. Tipo, de brother. Vem dar falar em inglês também, né? É, inglês também. Pra diferenciar... Pra diferenciar mesmo o... Pra quebrar a barreira, saca? Saca, porque... Por que não o indígena põe a Bro de brother, saca? Porque fazer o rap em Guarani, né? Se no rap, já no rap nacional, já tem os caras falando da realidade deles. Porque o Bro não pode falar da realidade do povo Mano e Caioá, que é um rap indígena, sabe? Só uma coisa que a gente não fez aqui ainda, é... As apresentações, né? Eu me chamo Kelvin, né? Isso que eu ia falar pra vocês terem a apresentação. Do nome e do nome artístico. Eu sou Kelvin, Kelvin Barité, e minha etnia é Caioá. Isso aí, eu sou Charles, CH da etnia Caioá. Isso aí. Eu sou Emerson, Guarani Caioá. Sou Bruno, Guarani Caioá. E a conexão com o brother, né? Isso que aproxima vocês com o inglês, tem a ver com... Você teria a ver com uma comunidade... Participar de uma comunidade mais ampla, internacional, que é o hip-hop? Seria essa a apresentação? Mas isso aí tem a ver também com os parentes que a gente, às vezes, no decorrer do show, no decorrer de alguns pequenos viagens que a gente faz por aqui, né? É que a gente chama os indígenas de parentes, né? São como os irmãos pra nós, né? Então, eu acho que o bro, né? Que vem do brother, porque nós somos irmãos, e tem a ver também com os parentes, né? Que a gente chama de parentes, né? Essas pessoas de outras localidades, né? Por exemplo, de São Paulo, acho que de todo o Brasil, todos, né? A gente sempre chama de parentes, são irmãos pra nós, né? Legal. E como que a música de vocês impacta a comunidade, assim, a juventude indígena? Como que vocês veem a recepção do trabalho de vocês? Então, as nossas músicas, tipo, agora, o Pro MCIS, tipo, surgiu, através do Pro MCIS, também já surgiu vários grupos de rap indígena, que agora estão aí, incluindo também, entendeu? Tipo, isso daí, maior satisfação total pro Pro MCIS, né? Mas, cara, quando o Pro MCIS, antes do Pro MCIS surgir, antes do Pro MCIS existir, você entrava no Google, você não encontrava nada sobre a comunidade indígena, alguém falar, através da música, através da arte, sobre a sua realidade, entendeu? E isso que é massa, cara, que o Pro MCIS abriu muitas portas para os jovens indígenas, entendeu? Tipo, abriu várias portas para os artistas indígenas que queiram mostrar o seu trabalho, entendeu? E aí, isso que é massa, cara, o Pro MCIS, tipo, abriu altos caminhos para os molecada aí que estão aí nessa correria também, tentando essa vida de virar artista ou trabalhar em cinema, essas coisas, entendeu? Tipo, isso é massa, cara, porque a gente fica assim, como, vamos dizer que, que nem os pessoas já chamam antes de vovô do rap, né? Tipo, já fala isso para nós, porque a gente, tipo, abriu muitos caminhos para os policiais, e hoje estão aí os molecados que estão fluindo aí, tipo, levando a sua realidade para tudo que é quebrado aí, entendeu? Os não indígenas ver, que se inspiraram, né? É que nem eu falei para você, né? Antes era muito difícil, saca? Era muito mais difícil. Então, quando o Brossungi na aldeia, ele mostra para eles que é capaz, saca? Que o povo indígena é capaz de fazer algo, é capaz de ir onde pode, onde ele é livre de ir, saca? de poder chegar onde ele quer chegar também. Não é só ficar dentro de uma roca, ficar dentro de uma reserva, saca? O povo indígena, ele pode estar onde bem ele entender, saca? Então, nós quatro, né? Eles viram que a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, né? E eles se inspiraram nisso, saca? Então, hoje em dia, você pode ver, você pode pesquisar, tem um indígena que faz isso, tem um indígena que faz aquilo, tem um indígena que, cara, isso é muito massa, saca? Porque antes, que nem o Clemerson falou, você não via, saca? Você não, você pesquisava, não via nada disso. O indígena era muito, saca? Era muito conhecido mais como de flechinha, de flechinha, tocar, essas paradas, saca? Nos livros, né? E não conhecia o indígena que tinha talento, saca? Talento nas câmeras, talento na música, no futebol, em todos os outros que tem, né? Então, não conhecia essa parte, saca? Porque o indígena, ele meio que ficava, saca? Não, acho que eu tenho esse talento, mas vou guardar para mim, saca? Mas quando viu o Bro, levando, né? Essa voz, né? Para ele poder se inspirar em nós, você vê surgindo vários grupos, saca? Não só no rap, mas também em outros estilos musicais, né? No forró, sendo DJ, saca? Inclusive, né? Quando a gente, a gente estava no Rio, né? A gente trombou o Xamã, né? O Xamã, que agora está estourando o Brasil inteiro, né? Não sei se isso é fraco, o Xamã, né? Então, para você ver, o Bro foi a inspiração para o Xamã, saca? E a gente não sabia disso, saca? Então, quando o Bro, né? Tocou pela primeira vez no Rio, né? No Rio de Janeiro, o Xamã contou essa história para nós. Quando eu vi vocês cantando ali, eu falei, nossa, mano, aquele lá foi incrível, falou, para mim, porque isso me deu mais força ainda de poder continuar a fazer minhas músicas, ele falou, né? Porque eu vendia bala nos faróis também. Eu vendia, eu passava horas no farol vendendo bala, essas paradas, saca? E água, saca? Então, isso, cara, é muito massa para nós, porque a gente deu inspiração para o cara que está hoje aí no nível internacional, entendeu? E isso é muito massa para nós. É importante vocês saberem também que o Bro criou esse estilo musical de rap indígena. E é um diferencial de tudo, porque ele representa toda a classe indígena, né? Na música, no rap. Então, esse é o diferencial, né? E eu sempre falo que o Bro é o criador desse estilo. O rap indígena. É o rap indígena, né? E é sempre, é bom saber também que a gente representa toda a comunidade indígena, em geral, né? Então, assim, porque tem outros rappers que não são indígenas, que representam essas comunidades, mas para nós é importante, porque a gente representa não só os povos indígenas, na cariwai-guarani, representa uma nação indígena inteira. Então, essa é o Bro criou esse estilo, né? E hoje a gente vê o resultado de tanto artistas indígenas no rap, né? Na senda, e a gente vê isso, é gratificante para nós, né? Então, assim, você tem que agradecer a ver essa semente que a gente plantou muitos anos atrás, que a gente não tinha essa oportunidade de estar como agora, né? Hoje a gente vê que está muito fácil para todo mundo. Hoje a internet está aí, né? Então, antigamente, quando a gente começou, era muito mais difícil. A gente era... Não tinha nem básico. A gente cantava só na capela, né? Então, hoje a gente vê esse resultado, esse estilo musical que é o rap indígena. E a gente fica satisfeita, né? Porque a gente é uma inspiradora para essas pessoas, né? E muitos deles... Não só para o Brasil, né? Porque através do Prêmio Cisner, a gente conhecemos, e eles veem a gente como sendo mentores deles, né? Que são da Argentina, Onde que é Bolívia? Linares? Peru, eu acho. Peru. Entre outros países, né? Vizinho do Brasil, né? E a gente... Somos inspiradores para isso. Isso é gratificante para nós, porque a gente começou tudo isso, não, né? Somente no Brasil, né? Que o povo indígena brasileiro, né? Adotou isso, né? Ver como sendo a sua ferramenta de luta, mas também que a gente conseguiu inspirar também, né? Os indígenas de outros países, né? E também a gente... Eu fico mais gratificante, né? Porque quando tem, né? Outro artista, né? Indígena, Caiuá, o Guarani, que está se destacando aqui no Mato Grosso do Sul, né? E umas delas, que é a Anaranda, né? Que eu mando um salve para ela logo de cara já, né? Porque é uma inspiração dela, né? Quer dizer, através da nossa, né? Ela se inspirou também para ela escrever, só que a pegada dela é falar mais, né? Da luta da mulher indígena, né? E o desafio de cantar rap em língua materna, né? Vocês inovam com o primeiro rap indígena no Brasil? Vocês lançam, né? Essa onda do rap indígena, mas vocês também lançam o cantar rap em língua materna, né? Não em língua do colonizador. Como que é isso para vocês? É uma preocupação que a gente tinha desde o princípio, né? Quando começou o grupo, né? A gente cantava em português, mas a gente tinha que estar cantando mais a nossa língua, né? Esse primeiro disco, que é demo, né? A gente cantou, ele praticamente... Algumas, né? Em português e algumas em guarentena. Então, a gente mescla, né? Então, a gente se uniu várias vezes, né? Com o grupo, né? Em que a nossa música, ele tem que estar 100% em Guarani, né? 100% na língua Guarani Kaiowá. Então, no próximo disco, né? Que é o segundo disco que está para sair, né? A gente vai cantar totalmente, 100% na nossa própria língua, né? E a língua Guarani, né? Porque esse é o mais importante para nós, né? Porque é também de mostrar para as pessoas, né? Que a nossa língua, ela tem que ser valorizada, né? As pessoas têm que... Os não indígenas têm que respeitar a língua indígena, né? Então, a gente canta na nossa própria língua e a gente... Alguns videoclipes, né? Que a gente sempre faz, sempre tem a legenda do que ela está falando, né? E em alguns shows também a gente canta, né? Depois a gente explica do que a música está falando, né? Na nossa própria língua, né? Eu aconso... A gente tem a possibilidade de cantar na nossa língua porque a gente fala na nossa língua. Então, essa é a facilidade da gente fazer rap também por causa disso, né? A gente fala em Guarani, então a gente escreve mais, assim... Eu mesmo tenho mais facilidade em escrever em Guarani. Faço mais rima em Guarani, então, assim... Porque eu já tenho facilidade, porque eu falo, né? Então, assim, fica bem mais fácil para nós. E eu faço mais rima em Guarani, só que na pegada speed flow, né? Tipo... Rapidão, assim, né? Então, acho que sou o único que faço, né? Então, as pessoas chapam com isso. O próprio Alok chapou com isso e falou, nossa, você é o Eminem indígena, falou para mim com a gente gravou lá, né? Porque eu cantava rapidão, assim, nesse vídeo de Guarani, né? Foi mágico, foi bacana. Deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, né? Vocês falaram de vários desafios que acontecem na transferência com a reserva, das famílias ensinarem o português por conta dos desafios do racismo, né? Que as crianças, jovens indígenas enfrentam. Então, essa comunicação em língua materna, ela se dá com a geração de vocês, com as pessoas mais velhas, ou com as crianças também? Como que é isso? Com as novas gerações das comunidades? Ajuda muito a se comunicar, né? Junto com os mais novos, né? E também com os mais velhos, né? Porque aí está mostrando, né? Para eles, né? Que o Bro MC está trazendo essa nossa língua originária, né? Porque não adianta nada eu pegar e fazer uma música escrita em todo português, mas a minha própria comunidade não entender, saca? Então, a forma da gente fazer em português e em Guarani é a forma que a gente achou de a gente poder chegar e mostrar para eles, né? Como que é, saca? Como que... Para poder se comunicar com eles, né? Com os mais velhos e com os mais novos. E a língua Guarani hoje em dia que são ensinadas também são totalmente diferentes dos antigos, né? A gente viveu numa retomada Laranjeira Mianderu, né? E tinha uma senhora lá que ela é rezadora, né? Que é uma dessas miandessus. E estava explicando, né? Como é que realmente que você tem que... Como é que é mesmo a verdadeira língua Kaiuá, né? Ela estava explicando tudo, né? Como falava bom dia, boa tarde, né? Essas paradas aí, né? E hoje em dia não, né? A língua Guarani Kaiuá, ela está tudo misturado com o espanhol já, né? Então, essa é uma mistura que... Eu acho que os próprios jovens têm que... Eu acho que podia estar procurando mais para saber como é que realmente a língua indígena Kaiuá, tanto o Guarani, né? Mas... Mas é bacana, cara, a gente souber disso, né? Foi bacana aquela vez também que a gente tivemos conversa com um das miandeses aí que ensinou bastante coisa para nós lá, né? Foi super bacana. Bom, como eu disse, né? Eu acompanho a carreira de vocês desde o início ali, quando vocês lançaram e vocês falaram algumas coisas sobre o impacto da igreja nas comunidades e lá nas primeiras letras que vocês falavam, cantavam também em Guarani, né? Vocês também traziam uma perspectiva cristã, falavam de Jesus. Como que isso desenrolou ao longo do tempo? Como isso aparece nas novas produções de vocês? Na verdade, né? Quando a gente canta aquelas telas, né? São nossos próprios... Nanderu, saca? Nossos deuses, entendeu? Então, não há diferença, saca? Muitos pastores, né? Coloca na cabeça que é diferente, saca? Mas não. O meu Deus é o próprio seu Deus, saca? O meu Deus não é diferente de Deus dele. Não é diferente do Deus do Kelvin, saca? Até porque na igreja tem um pastor, né? E o nosso tem os Nanderu, né? Tem o Nandesil, né? E nas igrejas, os pastores cantam e tudo mais. A nossa religião também é isso. Canta com o Baracá, com o Taquara, entendeu? Aí, nas igrejas, constrói aquelas casas de igreja. O nosso é o Angus Sul, né? Então, não tem essa diferença, né? Não tem essa diferença, porque... A maioria que pregam o evangelho por aí, né? Vamos falar já de evangelho, né? Porque muitos pregam a palavra, não é? São pregados porque o homem que coloca essas leis na cabeça das pessoas. Não são a própria palavra de... Porque eu também conheço um pouco do evangelismo e eu conheço um pouco também do meu raiz tradição, saca? Tipo, eu conheço os dois. Então, não há diferença. Quando você vê uma coisa... Quando o meu cacique explica pra mim, E se o pastor explicar também, Eu vou entender porque não há diferença entre eles. Muitos, né? Explicam isso porque são as leis do homem que explica, Coloca na cabeça do ser humano. Então, a nossa letra fala mesmo do nosso Nyanderu, Que é o nosso Deus, né? Deus indígena, né? Então, é essa... Algumas partes das nossas músicas que fala, né? É, isso que a gente tentou, né? Mostrar nessa música, Porque não há diferença entre deuses, saca? Falando nisso, né? Agora eu me lembro de uma palavra que... Um irmão indígena, né? Que ele falou assim, ó... Deus está em qualquer lugar. Deus é a água, Deus é a natureza, Deus é o próprio vento, a chuva e o trovão, né? Ele sempre fala isso, né? Então, Deus está em qualquer lugar, né? Então, por isso que a gente fala isso nas nossas músicas, né? Tem uma parte que fala... Isso falando justamente do nosso Deus, né? Tem mais alguma coisa que vocês querem falar sobre o trabalho de vocês? É, para o pessoal aí ficar guardando, nós aí que está vindo, são massa! É, só falar que está vindo muito trabalho, durante essa pandemia a gente fez muito trabalho, muita música, muita correria também, e graças a Deus a gente só tem que agradecer, né? Agradecer o público, agradecer a Nanderu, né? Então, é aguardar o ano que vem. E a gente está também... Aguardando ansiosamente. Vamos divulgar muito. Nesses movimentos, a gente está mais presente, né? Então, se quiser convidar nós aí, tá? Pode convidar que a gente está se fortalecendo nesse movimento aí. As pessoas falam, né? Algumas criticam a nós, né? Eles falam que, ah, eles vão vir só se pagar algum cachê bom para eles, mas não é nada disso, não. A gente vai, até sem cachê, a gente toca em qualquer lugar, né? Então, se alguém quiser chamar nós, né? A gente está disponível, sim. Nós estamos lá. Nós estamos sempre... Mas, para aí, quem foi chamar para o MCs por um cachê para valorizar o trabalho, para colocar o dinheiro na verdade? Mas também é bom. Mas também é bom. Vamos retomar os velhos tempos para a gente fechar. Uma palhinha sem instrumental de uma música escolhida por vocês aí, que comunica o que é a juventude indígena, as juventudes indígenas, né? Letra Kowalm, né? Vamos ver o que é o que é a juventude, né? Um. O que é? É um homem, cada um vai ver a parte. Se liga, essa canção é tão real. A voz nativa, ativa, expectativa, mil graus. Pro MC, represento vários etnias. Que luta, combateira, covardia, ser humano cruel. Zombou, não teve compaixão. Cuspiu e viu o meu povo no caixão. Verdadeiro, herdeiros do Brasil. Mas o índio, morto por um tiro de fuzil. Persistente, tamo junto, pode pá. Tamo junto, pode pá. É isso aí. Super valeu, gente. Muito obrigada por se comunicar com a gente. Nesse momento, trazendo a história do Pro MCs. A resistência, a luta do povo indígena. A história da comunidade de vocês. por compartilhar essas experiências. E por compartilhar o trabalho de vocês também. A gente agradece a participação. E aguardamos o álbum. Vamos divulgar muito. Se a gente for contar, a gente vai contar. A gente vai ficar aqui até umas cinco horas contando. Tem muitas coisas que a gente não contou, mas foi bacana a conversa de passar essa experiência nossa para vocês aí, para o público. Isso aí. Valeu. Valeu. Salve, gente. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.